Olá pessoal, tudo bem? Vim hoje falar com vocês aqui sobre uma técnica no qual a gente faz bastante, mas muita gente às vezes não entende o que está acontecendo com a planta quando a gente faz a desfolha. Muita gente pergunta como é que faz, por que faz, o que a planta sente. Já fizemos algumas coisas sobre isso. Fizemos uma live também falando sobre as respostas das plantas aos nossos procedimentos, mas muitas vezes as pessoas não acompanham tudo. Desculpa o barulhão que tem aqui, gente. Estou com um vizinho construindo, então deixa o cara construir. Eu vou entrar aqui e fechar a porta para a gente falar de uma forma mais silenciosa. Vamos botar assim, deixa eu fechar a porta aqui. E vamos conversar aqui dentro. Gente, uma coisa, o curso comofazerbonsai.com está com uma promoção de 20%. É só usar o cupom NOVO20 lá no comofazerbonsai.com, tá bom? Vamos lá? Então vou falar com vocês sobre isso daqui agora, sobre os perigos da desfolha mal feita, por que foi feito, por que não foi feito, bababá, depois da vinheta. Valeu, abraço. Pois então, voltamos agora ao nosso assunto. Vamos falar sobre a desfolha, o porquê da desfolha. Muita gente usa desfolha por vários motivos. Uma delas é aumentar a ramificação, diminuir o tamanho de folhagem. Para várias coisas, em momentos diferentes, a gente usa, dependendo, logicamente, do estágio da planta, né? Se a gente vai querer ramificar, primeiro já tem que estar com o galho mais ou menos bem grosso, e assim por diante, né? E diminuir o tamanho de folha, muitas vezes, é a última coisa que a gente faz na nossa árvore. Então vocês têm que saber isso daí, né? Mas por que a gente tem que tomar tanto cuidado assim, Fabiano? Por que a gente cuida que o perigo de desfolhar e a planta pode sentir muito? Pode, cara, pode. Por que que acontece? Você sabe que como funciona o ciclo de seiva de uma árvore, né? É uma bomba. Eu vou falar de uma forma bem rústica, para todo mundo conseguir entender. Então, a água, os nutrientes são recolhidos, são absorvidos pela raiz e vai ser levado até lá a folha, para onde faz a fotossíntese e volta os fluidos que sobem, né? Que seria a seiva bruta, depois da fotossíntese vira uma seiva elaborada e alimenta a planta toda, né? E blá, blá, blá. Isso daí são outras coisas, quem quiser saber tudo disso daí, entra lá no curso. Como fazer bonsais, aprende até mais um pouquinho. Mas, de toda forma, gente, para isso eu preciso das folhas. Por que? A folha, ela evapora a água. Então, eu quero que vocês entendam isso. Ela abre, né, algumas boquinhas e aquilo dali a água sai e aí evapora. Então, se sai a água lá de cima, é por quê? Porque foi aquela água que veio lá de baixo. Quando faz um espacinho lá em cima, abre embaixo e assim por diante. É uma bomba. É isso que eu queria ensinar para vocês. Não sei se eu estou sendo claro. Mas, cada vez que acaba saindo a água lá de cima pelas folhas, pela evaporação, abre um espaço onde chupa um pouquinho mais de água lá de baixo e sobe. Então, isso continua circulando a seiva. Então, essa é a circulação de seiva de uma forma bem bruta, né? Do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Então, gente, isso daí, quando você retira a folhagem, você retira a capacidade de circulação da seiva. Então, por isso que a gente tem que fazer isso daí quando a planta está extremamente bem, extremamente forte, extremamente saudável e que você tem certeza que depois que for fazer uma antissólia, ela vai rebrotar de forma absurdamente rápida. Tá? Então, é isso daí, tá? Basicamente, porque senão ela fica sem folha, ela não consegue fazer a rebrotação, não consegue fazer fotossíntese, a planta fica fraca e blá blá blá. Mesma coisa que acontece com uma planta quando faz uma poda radical, que não deixa nada e tudo mais. Tem plantas que não aceitam, né? Coníferas, algumas vezes buchinhos também não aceitam. Aí vai ter gente que vai dizer, Ah, Fabiano, mas eu fiz uma desfolha total no buchinho e ele veio. Ficou super bem, tá? Ótimo, que bom, que sorte. Vários eu ouvi dizer que deu certo, mas não é regra, né? Em vários deu errado. Então, tem isso daí, tá? Então, pra fazer desfolha, gente, faça somente realmente quando tiver um bom objetivo, quando for extremamente necessário. Não faça uma em sequência da outra, porque ele não vai ter a capacidade de armazenar tanta energia pra fazer uma brotação de novo. Então, muitas vezes você acaba perdendo saúde, perdendo galho, perdendo até a planta. Tá? Às vezes ela não rebrota da forma como você pensa. Mas é isso daí, tá? Era isso aí que eu tinha pra falar hoje pra vocês. É só um toque, são perguntas que vêm lá do nosso grupo de WhatsApp. Muitas vezes vêm dentro do grupo do Telegram aberto. E eu tenho que estar sempre respondendo pra todo mundo, pro pessoal não achar que o professor tá ignorando. Muito pelo contrário, eu gosto muito, pra mim é um prazer estar sempre falando pra vocês o que realmente eu posso passar pra frente. Tá bom? Então, um grande abraço, aproveita pra entrar lá no nosso grupo. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal, já aciona o sininho e um grande abraço. Até o próximo. Bye, bye! Bye!